Fala galerinha viciada em online tudo bem? Nesse vídeo vou tentar ensinar pra vocês como adicionar os efeitos que o capocha liberou no server. Vou deixar alguns errinhos aí de bobeira que foi pra mim a maior dificuldade que eu tive com esse sistema e não tinha até então nunca feito algo do tipo mas pra variar né como ninguém me ensinou nada eu fui atrás pra aprender até conseguir e agora eu vou compartilhar com vocês meu conhecimento e espero ajudar vocês aí se ajudei deixa um like comenta e se inscreve no canal sempre ajuda bastante beleza então sem mais delongas como vocês podem ver não tem os efeitos eu apenas fiz o trabalho de adiantar no vídeo de copiar as BMD enfim textura enfim jogar na pasta do jogo Certo? Então a asa também não tem efeito acho que dá pra ver aí né o vídeo sempre perde um pouco de qualidade mas acredito que dá pra ver sim Certo? Então vamos lá que eu vou passar pra vocês o que eu aprendi Primeira coisa vamos lá onde gera nosso MyPremium nosso querido MyPremium vamos logar aqui abrir ele bonitinho primeira coisa que tem que fazer copiar o nome da DLL vir no plug e colar plug 1 eu coloquei o nome da DLL aqui salvamos fechamos geramos outro MyPremium Copiamos ele para passar a raiz do cliente colou abriu Vamos aguardar notem que carregou perfeitamente sem dar nenhum erro nenhum efeito Vamos aguardar uma DCM aqui também não está funcionando vamos na Summoner muito menos também não está funcionando então vamos entender o porquê que não funcionou notem que adicionemos o plug Para ser carregado porém não deu nenhum erro o jogo simplesmente carregou mas a DLL nem está na pasta raiz do cliente então vamos fazer o seguinte vamos voltar lá no gerador do MyPremium Vamos copiar a DLL para a pasta do gerador Note que está aqui vamos simplesmente gerar outro MyPremium vamos copiar ele CTRL C Cola no cliente colando note que eu não coloquei a DLL desculpa não coloquei a DLL aqui na pasta do cliente vamos tentar executar o jogo para ver o que acontece Pronto agora sim o MyPremium Pronto agora sim o MyPremium leu a DLL no caso não leu porque ela não está Plug 1 código do erro vamos copiar a DLL agora para a pasta do cliente colamos abrimos o MyPremium Data local effect.bmd Data local effect.bmd Ok Vamos gerar E vamos apagar tudo isso aqui Aqui o salvo É para nós fazer desde o inicio Clicamos effect Gerou a bmd Vamos em copiar Passa a raiz do jogo Data local Colar Vamos abrir o jogo agora Note que não deu nenhum erro Vamos colocar aquela ciência de quadro número 1 Pronto Carregou o jogo Porém Nenhum efeito Então agora vamos adicionar os efeitos Fechamos novamente o jogo Vamos carregar a bola de totos Não vou deixar até aberto o jogo aqui Vamos abrir novamente Vamos no Bkz Vamos no Bkz Vamos adicionar Swords 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 pra mim Tá no 0.51 Isso Já vamos adicionar outro aqui Umas skins também Vou deixar de ladinho aqui Então vamos lá Tipo 0 Que é Swords ID 51 Efeito Press Swords Número 1 1 Arquivo Salvar Vamos fechar o jogo Vamos Vamos gerar outro Effect.vmd Copiar Vamos na pasta do jogo Data local Colar Sim Vamos abrir o jogo Beleza Não deu nenhum erro Opa Agora sim hein Vou botar mais 15 pra ver Deixar uma mais 15 e uma mais 0 Vamos dar um zoom Show de bola hein Top né Agora vamos fazer o que? Vamos pro Die Elf Agora em si fica mais limpo 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 Vamos ver se o Die Elf a gente consegue Fazer funcionar também Deixei aberto aqui Deixei Vamos lá O Die Elf Eu já fechei o jogo né Não era pra fechar Mas é no 4 30 4 30 É É É Tá certo É Tá certo Show de bola Show de bola hein Ensertei a ID Tava com medo que tava errado a ID Beleza Beleza Funcionando perfeitamente Vamos botar mais 15 pra ver Top hein Top né Agora geral vai conseguir fazer esse esqueminha aí Que é muito top Ficou muito bom Vamos fazer mais um Vamos pegar o SM vai Mas deixa eu ver Mas deixa eu ver que vai ser Mas não tenho certeza Se é no Ah Make 5 Acho que se eu não me engano É 49 Aí Show de bola 5 49 Então vamos lá Fechamos Voltamos ao bloco de notas novamente Enter 5 49 Staff Staff 0 Presta Staff 0 Aqui Salva Geramos outro Effect.vmd Opa Não é aqui não Ctrl C Data Local Ctrl V Vamos lá Vamos lá Vai funcionar hein Acredito que vai D tá certinho Tudo certinho Tem que funcionar Não tem como mudar aí ó Olha lá ó Rapaz Funcionando Show de bola hein Bonito hein Curti Mas vamos aproveitar que estamos nesse embalo aqui Vamos fazer da Summona Summona eu não lembro Esse aqui lá é 5 49 Esse daqui é 5 50 E agora Brazid Divine Stick Id 4 Aqui Salvamos Geramos outro Effect.vmd Copiar Cliente Data Local Colar Substituir E abrimos o jogo novamente Opa Opa Top hein Top mesmo hein Cê é louco Vou botar mais 15 Vou botar mais 15 pra ver Ó Show né galera Agora vou fazer com a asa do BK A asa do BK se eu não me engano é Barra 12 186 Isso 186 12 186 Vamos lá de novo no BK Vamos lá de novo no BK No BK não né galera Desculpa No texto Então é 12 186 A ID do BK Avatar Aqui Desce Aqui Vamos salvar Gera outra vmd Control C Vai na pasta do cliente Data Local Control V Substitui Abre o jogo Vamos ver hein A asa é top Pelo que eu vi as imagens lá Fica show de bola na asa Aí galera Aí ó Tirar aqui Vamos deixar só Deixar sem aqui Pra nós ver Os efeitos Show de bola né Certo galera Espero que Com esse vídeo aí Vocês entendam como funciona Lembrando Vamos Tools MyPremium Primeira coisa Adicionar o nome do plug Segunda coisa Copiar ADLL Pra pasta Onde gera o MyPremium Gerou o MyPremium Copia O MyPremium Pra pasta Do servidor O servidor né O cliente Copia DLL Também Tá dizendo que tá em uso né Pronto não está mais Vai na pasta que vocês fizeram o download Copia tudo que tá nela Data e item E depois É só brincar de Achar as Id Dos itens Correspondente Ao id Do efeito Certo galera Como vocês viram aí Ficou bem fácil agora né Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau